O, 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 oi Ai, tira! A turma mais talentosa do Brasil está de volta E dessa vez a aventura é na cidade Ô, professora Helena Cadê a Maria Joaquina? A luvinha dela tá aqui Estamos com saudades! Nossa, é o bandido do acampamento! Onde já se viu colocar esse saco horroroso na minha cabeça? O que a gente tem que fazer pra trazer a Maria Joaquina de volta? Prestem atenção! Vocês passarão por provas e desafios! Começa já! Eles vão ter que pedalar, driblar, lutar, cozinhar, valendo! E pagar muito mico para salvar a Maria Joaquina. Eu odeio você! Hashtag falando sério, posso ir embora? Bora salvar a Maria Joaquina! Com a professora Helena Rosane Murholler. Nada é impossível se a gente acreditar. Mia Mello. Vai dar tudo certo, amiga, confia em mim. Paulo Miklos. Oscar Pilho. E Rabito. E convidados especiais. É o que maravilha, Falcão e Carlos Bertolazzi. Eu vou mostrar pra Maria Joaquina quem é o Silvio Rivera de verdade. Juntos, juntos, juntos. Toda essa amizade não fica ninguém. Juntos, juntos. Até de mais de cem. Pra essa fuma eu tiro o chapéu. Amigo, a gente ama, a gente cuida bem. Essa é a fuma que eu sou. Hotel 2. O sumiço de Maria Joaquina. Eu acho que o mínimo que vocês poderiam fazer por mim é pelo menos deixar eu tomar um sorvete de chocolate. Aí, o que vocês acham? Eu posso? Vai buscar logo esse maldito sorvete! O sorvete é da... Não! É normal! Credo. Nas férias de julho, somente nos cinemas.